Você sabia que o preparo correto do solo pode ser a garantia do sucesso da sua lavoura? Está pensando em plantar, mas ainda tem dúvidas de como fazer isso do jeito certo? Então me acompanhe até o fim desse vídeo que eu vou te mostrar 3 dicas para você acertar nesse ponto e garantir altas produtividades. A dica número 1 é fazer a análise química do solo antes de cada plantio. Com o resultado da análise em mãos, fica muito mais fácil acertar a dosagem de adubos e corretivos e evitar desperdícios. A dica número 2 é realizar a calagem no mínimo 2 meses antes do plantio. O calcário corrige a acidez do solo, fornece nutrientes como cálcio e magnésio para as plantas, mas a sua reação com o solo acontece de forma lenta. Por isso, o seu tempo de reação deve ser respeitado. E a terceira dica é realizar rotação de culturas. Alternar tipos diferentes de plantas numa mesma área, diminuir o uso de fertilizantes, evitar o esgotamento do solo e ainda ajudar a romper o ciclo de pragas e doenças. E aí, gostou dessas dicas? Então já salva esse vídeo para não perder nenhuma informação. E se quiser saber mais sobre o assunto, o CPT postou um curso completo sobre isso para você acertar no preparo do seu solo e garantir o sucesso da sua produção. Tchau! Tchau!